Neymar da Silva Santos Jr., conhecido mundialmente como Neymar, é um dos jogadores de futebol mais talentosos e emblemáticos do século XXI. Nascido em 5 de fevereiro de 1992, na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, Neymar desde cedo demonstrou um talento extraordinário com a bola nos pés. Iniciou sua carreira nas categorias de base do Santos Futebol Clube, onde rapidamente se destacou por sua habilidade, velocidade e capacidade de driblar adversários. Em 2009, aos 17 anos, fez sua estreia no time principal do Santos. Sua performance foi impressionante, ajudando o clube a conquistar a Copa do Brasil em 2010 e a Copa Libertadores da América em 2011, o primeiro título do Santos na competição desde a era Pelé. O sucesso no Santos chamou a atenção dos maiores clubes europeus, e em 2013, Neymar transferiu se para o Barcelona, na Espanha. No Barcelona, formou um dos trios de ataque mais letais do futebol moderno ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, conhecido como MSN. Juntos, eles conquistaram diversos títulos, incluindo duas ligas espanholas, três Copas do Rei e a tão cobiçada Liga dos Campeões em 2015. Em 2017, Neymar fez uma transferência histórica para o Paris Saint-Germain, PSG, por uma taxa recorde de 222 milhões de euros, tornando-se o jogador mais caro da história do futebol até então. No PSG, Neymar continuou a brilhar, ajudando o clube a dominar o campeonato francês e chegando à final da Liga dos Campeões em 2020. Além de seu sucesso em clubes, Neymar tem sido uma figura central para a seleção brasileira. Estreando na seleção principal em 2010, Neymar participou de várias edições da Copa do Mundo e da Copa América, sendo fundamental na conquista da medalha de ouro inédita para o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. O estilo de jogo de Neymar é marcado por sua habilidade técnica, criatividade e ousadia em campo. Ele é conhecido por sua capacidade de realizar dribles desconcertantes, passes precisos e finalizações certeiras. No entanto, sua carreira também tem sido marcada por controvérsias, incluindo lesões frequentes e acusações de simulação. Em resumo, Neymar é um fenômeno do futebol que, com seu talento inegável e carisma, conquistou fãs ao redor do mundo e deixou uma marca indelével na história do esporte.